Pessoal, vamos falar sobre o preço da gasolina que não aumenta, ao contrário da expectativa do pessoal da CNN, da Globo News e a minha também, tá? Vamos falar nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Tarado de Kiv, Panomoura e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o preço do petróleo lá fora está subindo dia a dia, né? Cada vez mais alto o valor do petróleo, devido às tensões da Rússia invadindo a Ucrânia e coisa e tal, e as sanções dos Estados Unidos. Como a gente já falou em outros vídeos, isso tudo acaba encarecendo o petróleo. Esse valor alto vai durar pra sempre? Não, ele vai cair eventualmente mais adiante, mas ele deve durar um tempo, pelo menos enquanto tiverem essas hostilidades muito altas aí, né? E aí, o que está acontecendo é que neste ano o preço do petróleo já subiu muito no mercado internacional, mas aqui no Brasil, se você olhar, desde o início desse ano o preço está mais ou menos estável. Está alto, é verdade, mas está estável. Deveria ter aumentado mais se fosse acompanhar o preço do petróleo lá fora. Nos Estados Unidos, em que o mercado é aberto, é livre e isso é automático na hora, verdade seja dita lá nos Estados Unidos, quando o petróleo sobe, o preço sobe, e quando o petróleo cai, o preço cai. Então lá a coisa funciona muito bem, tanto pra cima quanto pra baixo. Aqui no Brasil, o preço cair é uma dificuldade enorme, mas subir ele sobe rapidinho, é impressionante. Só que, neste momento, o que está acontecendo é isso. Lá nos Estados Unidos já bateu o valor mais alto do petróleo em toda a história, do petróleo, eu digo, da gasolina no posto lá nos Estados Unidos, o valor mais alto em toda a história. Tem uma cena de um filme Eu Sou a Lenda, que é um filme apocalíptico, mostrando o fim do mundo, coisa e tal, e a cena mostra, em determinado momento, o posto de gasolina cobrando 7 dólares, o galão de gasolina lá, que pra eles é um preço altíssimo e coisa e tal, sendo que seria muito barato pra gente aqui no Brasil, tá? Não vou enganar não, porque 7 dólares, ok, tem que multiplicar por 5, daria 35 reais aqui, mas é o galão, o galão, são vários litros, né? Enfim, é um preço apocalíptico pra ele, da gasolina, e já tem posto lá nos Estados Unidos, hoje em dia, cobrando este valor que está no cartaz lá do... no cartaz não, numa cena lá do filme Eu Sou a Lenda, né? Enfim, pode procurar se a figura tá correndo aí pela internet, né? O fato é, no mundo todo a gasolina tá aumentando de preço, na Europa o valor do gás subiu, e aqui no Brasil tá tudo parado, né? E aí, aquele problema que eu falei, e que é o problema que o âncora da CNN tá falando aqui, e que também a Miriam Leitão falou também aqui, que, poxa, o pessoal tá incomodado, porque não aumenta o preço da gasolina aqui, e eu tô vendo um monte de apoiador de Bolsonaro achando lindo isso, que não, que olha só que absurdo, não devia reclamar não, a gasolina tá contida, tá baratinha. Não, tem que reclamar, sabe por quê? Porque interferência do Estado na economia desse jeito, isso sempre acaba pagando, saindo do seu bolso, mais caro, mais adiante. Ou seja, foi exatamente o que a Dilma fez em 2014, ela segurou o preço da gasolina, e aí depois disso o preço subiu, e subiu muito mais do que precisava subir, justamente por quê? Porque a gente tá até hoje pagando a conta ainda desse aumento da Dilma lá. E se Bolsonaro fizer a mesma coisa assim, não vai acontecer a mesma coisa? Vocês estão aí achando muito bom? Olha que legal, o Bolsonaro tá mantendo o preço da gasolina, olha que legal, que bom. Eu não quero o preço mais alto, não. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, né? Depois, no dia seguinte da eleição, vocês vão se fuder. Eu vou me fuder também, infelizmente, né? Por quê? Porque segurou o preço esse tempo todo, não consegue segurar mais, vai precisar voltar, e vai precisar voltar com juros e multa e um monte de coisa. Não tem como evitar, mercado é mercado, o valor do petróleo está subindo, não tem o que fazer. Tem que aumentar o preço de gasolina mesmo, por quê? Porque se segurar, como o Bolsonaro parece que tá fazendo, tudo indica que já foi decidida essa política do governo Bolsonaro, segurar o preço da gasolina esse ano, que é ano eleitoral, isso era tudo que eu temia, que eu falei pra vocês, a economia no Brasil, em 2020 foi pra merda por conta da pandemia. Ok, menos mal, a pandemia realmente não tinha muito o que fazer, em 2021 o governo conseguiu equilibrar, o governo foi bem economicamente, ele se manteve dentro dos trilhos ali, coisa e tal, teve superávit, coisa e tal, então, tudo bem, se continuasse nesse ritmo, estaria ótimo esse ano, o problema é que, aparentemente, descarrilhou tudo de novo, a coisa foi pro saco outra vez, era o que eu temia, é ano de eleição, ano de eleição existe uma pressão muito forte, como eu falei pra vocês, Bolsonaro sabe que a economia agora é o que vai definir a eleição dele, só que ele sabe o seguinte, que o mais importante é preço pro consumidor. então, pro consumidor final, pro eleitor, tem que estar a gasolina barata, aí o pessoal vai votar nele, só que aí, meu amigo, isso é o que eu falo, isso é uma enganação, se você acha que você não vai pagar esse preço depois, você tá enganado, a âncora da CNN tem que estar incomodada mesmo, eu tô incomodado e você deveria estar incomodado também que o gasolina não tá sumindo, porque no final das contas, isso não é alguém dando dinheiro pra você, isso é a pessoa pegando um empréstimo no seu nome, depois você vai ter que pagar esse empréstimo com juros e multa e juros altíssimo lá na frente, vai ficar muito mais caro, isso se não quebrar completamente a Petrobras até lá e aí vai ferrar pra todo mundo aqui no Brasil de qualquer forma. Então, esse negócio da gasolina estar com o preço parado, com o petróleo aumentando lá fora, isso afeta todo mundo, isso é muito mais caro pra você do que se ele simplesmente aumentasse a gasolina agora. Já era pra gasolina estar na faixa de 13, 14 reais. Ah, é um absurdo, não pode, não sei o que, eu concordo também, eu também pago caro, eu não quero pagar caro não, eu acho um absurdo isso. Mas eu sei que a economia, quanto menos o governo interfere, melhor. Toda vez que o governo interfere na economia, a coisa desanda e acaba sendo mais caro ainda pra todo mundo lá na frente. E é exatamente o que o seu Bolsonaro tá fazendo. Eu tinha expectativa que o Paulo Guedes conseguisse conter esse cara, que o pessoal da Petrobras não aceitasse esse tipo de coisa, mas tudo indica que é isso mesmo que tá havendo. De fato, houve uma queda do dólar, essa queda do dólar também ajuda um pouco a manter o valor da gasolina, mas já era pra gasolina estar subindo agora. E não tenha dúvida, vai haver aumento da gasolina ao longo do tempo. Esse negócio de que, ah, não sei o que, não, olha só, tem que segurar mesmo o preço, não sei o que lá, porque eu pago gasolina, não quero bar... Não, meu amigo, você vai pagar isso, pode ficar tranquilo que você vai pagar esse custo de qualquer jeito. A questão é, ou você paga pouco agora, ou você paga 10 vezes mais, mais adiante. E tudo indica que o Bolsonaro tá indo por esse caminho, de segurar esse negócio até o dia da eleição, aí depois da eleição, aí, meu amigo, aí se prepara, porque aí vai vir a merda. É o que aconteceu com a Dilma, vocês lembram da Dilma, né? Gasolina congelada até o dia da eleição. No dia seguinte, anunciou reajuste 40% do valor da gasolina, um valor absurdo, subiu pra caramba. É aquele negócio. No final das contas, não tem como fazer mágica. Economia é uma ciência da natureza, uma ciência física. Ah, poderia ser que os estados cobrassem menos impostos. Cara, se fizer isso, seria ótimo. O problema é que não tem nada disso aí. Não tem lei que permita isso, não tem constituição que permita isso, não tem nada, nenhum desse arcabouço legal pra diminuir imposto tá por aí. Seria ótimo se tivesse, eu concordo. Ah, não, vamos reduzir o preço da gasolina eliminando impostos. Caramba, eu estou 100% dentro. Mas, neste momento, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o preço da gasolina está sendo segurado pela Petrobras. A Petrobras está pagando pela gasolina a mais do que deveria. Então, é realmente uma situação que não tem como sair disso daí. É uma situação que só tem lado ruim pra todos os lados. É melhor o lado menos ruim. É melhor o lado que a gente paga um pouco mais caro agora, mas pelo menos mantém a economia funcionando, mantém as coisas equilibradas. Eu, se fosse você, não comemorava esse negócio de gasolina parada, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.